Oi gente, eu sou a Laura e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, tá? Hoje é formatura da minha irmã, então eu vou gravar formatura. Vou gravar formatura, vou gravar montando a árvore de Natal também, e agora eu vou mostrar pra vocês. E vou gravar um vlog desse dia pra vocês, tá bom? Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, tá bom? E bora pro vídeo. Então gente, agora eu vou estar montando essa árvore de Natal aqui. Aí aqui eu já separei todos os negocinhos dela, as bolinhas também estão ali. E agora eu vou gravar, assim, só esse pequenininho. Vou começar a colocar essas bolinhas. Não tem muitas bolinhas, gente. Mas eu vou colocar, vocês vão ver, vai ficar bonitinho, tá? Então, eu vou gravar. Eu vou gravar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou mostrar pra vocês agora a Bia. Ela tá se arrumando, a menina veio aqui fazer maquiagem dela, tá bom? Aqui eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá bonita, querida. A roupa, né? A roupa. Aqui a Bia, gente, a maquiagem dela. Ela tá testando se ela vai com os cílios ou se ela vai sem os cílios, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o nome da Larissa com o Instagram dela, tá? Pra vocês irem lá. Se você é daqui de BH, né, Larissa? Você faz. Ela vai lá e faz a maquiagem, tá bom, meninas? Mas se vocês quiserem, chamem a Larissa lá no Instagram dela. Acabei, gente, de cachear o cabelo dela. Olha como é que ficou lindo. Ficou lindo, formando a 2019 que eu fiz, olha. Tá bom, né? Ficou lindo. Dá uma olhadinha aqui a make. Ficou ótimo. Daqui a pouco a Bia chega, chega não, né? Daqui a pouco a começo, né? É. Da história estadual, Maria Carolina Campos. 2.0.12. 2.0.12. 3.0.12. 3.0.12. 3.0.12. 4.0.12. 4.0.12. 5.0.12. 5.0.12. 6.0.12. 5.0.12. 6.0.12. 6.0.12. Quando as estremas são caixas e o seu coração é meu próprio E ele vai andando e andando Mia! Lia! Obrigado Eu sei, o momento mais quente Mais medo de vocês O sorriso do Samuel quando ele chega para dar água. O choro de orgulho da Tia Dan que se assemelha com as nossas mães quando chegava para o seu jardim com um desenho colorido e sem sentido nas mãos. Ao sair dessa escola, primilmente tudo o que aprendi. Amar e respeitar meus pais e mestres. Amar e respeitar meus pais e mestres. Amar e respeitar meus pais e mestres.